Bom, colegas vereadores, eu votarei contra e também o nosso bloco social trabalhista decidiu por unanimidade que nós votaremos contrário, até porque, vereadora, a senhora entende que seis meses é o tempo viável de haver um novo certame ou haver um procedimento. Agora eu pergunto para a senhora, qual que é a saída que a senhora dá? Não, mas de imediato, qual que é a saída? E se não tiver, com quem, vereadora? Então a gente tem que pontuar isso daí, não é só apresentar uma questão, mas não apresentar soluções. A gente precisa ter soluções para esse ponto. A gente sabe que a Ux sofre também uma questão, nessa pandemia financeira, que todas as instituições educacionais também estão sofrendo com a questão da pandemia. E ninguém se arriscará a assumir algo por seis meses, botar toda uma estrutura, recursos humanos, administração, por seis meses, para tapar furo numa coisa que não é uma coisa. É a saúde pública. Nós estamos lidando com vidas. Vidas de trabalhadores e de pessoas que precisam do atendimento da saúde. Então é preciso ter muita responsabilidade na hora de votar essa emenda. A outra senhora estava coberta de razão, acho que foi um equívoco do próprio governo municipal, porque abriria uma brecha para terceirizações futuras. Agora, se lá na frente, se lá traça o efeito tudo errado, o processo de terceirização da UPA, agora nós estamos apresentando um caminho. Estamos defendendo o caminho. Nós não podemos abrir caminhos ali na frente para forasteiros vir assumir novamente a nossa saúde pública e dar no que dá. O Ministério Público está fazendo o seu papel de fiscalizar. E nós estamos fazendo o nosso papel de fiscalizar e legislar. E nesse momento, a questão que nós temos aqui é votar sim ou não. Semana que vem, nós estaremos possivelmente sem atendimento. Nós não temos médicos, nem para as nossas UBS, não temos vereadores que estão no interior. Que são do interior. Não temos. Como é que nós vamos otimizar recursos humanos para a UPA Zona Norte? Então, é preciso dar uma garantia também para que a Fundação Universidade de Caxias do Sul, ao assumir a UPA Zona Norte, possa dar sequência ao seu trabalho, otimizar os recursos humanos, mas principalmente ampliar. porque a UPS tem um processo de administração, utilizar a pesquisa, a ciência, a educação, multiplicar os recursos humanos na área da saúde em Caxias do Sul. Então, é preciso a gente ter muita seriedade. Não é apenas, vereadora, a gente apresentar uma emenda, mas não apresentar a solução. E aqui, então, eu peço a todos os colegas vereadores que rejeitem essa emenda, porque pode, ali na frente também, em período de pandemia, as eleições estão sendo adiadas, daqui seis meses nós vamos ter que, talvez, voltar outro adiamento da FUCS, como aconteceu, da VISAT. Então, a gente tem que ter muita paciência e muita seriedade na hora de a gente votar. Então, eu voto contrário e peço também aos demais colegas vereadores que analisem essa emenda e votem contrário. Obrigado, presidente.